E as novidades não param de chegar no Hiper Sorte! Mais uma edição inédita com um Corolla mais 50 mil no próximo domingo! Concorra 10 mil reais no primeiro prêmio e segundo prêmio! 18 mil no terceiro prêmio! E a um Corolla mais 50 mil reais no quarto prêmio! É um Corolla mais 50 mil! E no Giro da Sorte são mais 30 sorteios de mil reais! Compre o Hiper Sorte e ajude a Pai Brasil cedendo seu direito de resgate! Realização! Capemisa capitalização! Compre o Hiper Sorte!